E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para iniciar aqui uma nova série com visual novel no canal. E a visual novel da vez é Arceus Angel, galera. Uma visual novel nacional que vocês me recomendaram algumas vezes aqui e que, finalmente, eu estou trazendo ao canal. Ao que tudo indica, segundo vocês me disseram e segundo eu li, ela está completa e ela é um pouquinho longa, o que vai ser divertido, galera, de nós acompanharmos uma sériezinha aqui, um pouco mais comprida, não apenas de um ou dois vídeos. Eu acho que vai durar mais do que isso, não tenho certeza, mas esperamos que sim e esperamos também uma história interessante aqui. Eu devo ser essa menininha, galera, que está aqui no canto esquerdo. Vocês podem notar, canto inferior esquerdo. Esse aqui talvez seja o meu possível pretendente para alguma coisa? Não sei, né, galera? Mas vai ser uma mudança de foco interessante, porque, em geral, eu sou um maluquinho, né? Eu sou um cara atrás de várias menininhas, o que é uma posição um pouco mais confortável para mim, dica-se de passagem, né? Mas dessa vez não vai ser o caso. Jogo produzido por Kiyomi Lichter e criado com o gameplay visual novel em Kiney. Por favor, saiba que esse jogo é mandado para... Ih, rapaz, 16 anos. Já está aí, galera, no título do vídeo também. Pode vir a acontecer cenas de violência e insinuações sexuais. Você está sendo avisado. Ok, fui avisado. Ih, caraco, os direitos pela música, os olhos na abertura pertencem... Realmente, espero que aprecie essa história. Ah, quase me esqueço. Qual o seu nome? Vamos colocar Nuba, né, galera? Porque, aparentemente, eu sou personagem feminino. Vamos colocar Nuba aqui. Divirta-se, Nuba. Obrigado, Mi. Ler prólogo, escolher rota. Como assim? Já dá para escolher as rotas aqui, né? Vamos ler um prólogo, galera, para ver qual é. Som de pássaros, vento nas árvores e uma sensação de tranquilidade. Olha só, galera, que bonito. Manhã típica na minha casa. Minha casa é um lugar, galera, apreciável, né? Aparentemente. Hoje é mais um dia como todos os outros. Quero dizer, quase como todos os outros. Ontem recebi uma carta de Hogwarts, de um dos meus pais, pedindo meu retorno ao reino. Algo que farei muito em breve ao reino. Ok, hein? Qual o reino aí, querida? Você é uma pessoa nobre. Meus pais são os reis do reino de Arqueos. Um reino de várias raças de seres sobrenaturais. Podem viver na paz e tranquilidade. Olha só, galera. Não é pouca coisa, não, hein, galera? Não é pouco cocô, não. É muito cocô. Aqui é o mundo sobrenatural, onde todos os tipos de seres vivem. Esse lugar é dividido em reinos e vilarejos. Sendo Arqueos um reino misto e com mais quantidade de território, Não, acabou. Estou lendo feito maluco. Sendo Arqueos um reino misto e com mais quantidade de território. Arqueos também é responsável pelo tempo de paz que estamos agora. Todos nesse lugar já passaram por muitas coisas ruins. Ok. Beleza. Eu sou a princesa desse reino e logo me tornarei a rainha. Pedido de meus pais. Até hoje as pessoas que sabem sobre a minha origem ficam me lembrando da responsabilidade que terei ao me tornar rainha. Pressão, né, querida? Pressão é isso aí. Como se eu já não tivesse subido muita pressão. Ok. Com aquela história de que foi contada com o meu nascimento. Que história é essa? Qual história? Bem, parece que assim como a primeira princesa de Arqueos, Há 300 anos atrás, Foi dito no meu nascimento que quando me tornasse rainha, Traria uma nova era. Eita caramba. Que seria capaz de deixar todos os reinos em completa harmonia. Não é pouca coisa não, galera. Realmente, a pressão veio forte. As pessoas que falaram isso nem me conheciam. Não sabiam que tipo de pessoa me tornaria. É por isso que não gosto de profecias. Elas jogam tudo um peso nas costas da pessoa envolvida. Pois é, né, faz parte da implicância do bagulho. Nós estaremos enviando em poucos dias três guardiões para buscá-la e garantindo que tenha uma viagem segura de volta ao reino. Repetindo em voz alta uma parte da carta com a letra que reconheci como seda da minha mãe. Rainha de Arcas. Hã? Eu sabia que um dia seria rainha, pois afinal sou a única herdeira e blá 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 blá. Arcas, mas confesso não saber como lidar com isso. Fui criada longe do reino para minha própria segurança. Então, há poucas pessoas que sabem da minha existência. Sei que será uma grande surpresa para todos quando descobrirem que o rei e a rainha têm uma filha. Ih, rapaz, essa surpresa. Olha só. Nós temos uma filha aqui. Gerada por inseminação artificial. Eu gostaria de ter o irmão. Assim, empurraria a responsabilidade para ele. Mas esse não é o caso. O que eu não entendo é o motivo dessa decisão repentina. É certo o fato de que meus pais estão enfraquecendo e logo vão precisar adormecer por alguns séculos. Ah, eles têm um momento de hibernação ali. Eles não morrem, aparentemente. Para ser rainha, ser rei e rainha. Mas se eles não morrem, por que eles precisam disso? De ter herdeiros? Talvez eles morrem em algum momento. Para ser rei e rainha, é necessário uma grande quantidade de energia mística para que assim se mantenha o reino protegido. Mas eles tomaram uma decisão tão de repente. Acho que tudo vai ficar bem. Vamos ser, galera, aqui, otimistas? Por que não, né? Por que não abordar isso da maneira mais positiva? Eu não preciso ter medo, certo? Não é como se fosse algo ruim voltar para Arrakis. Não vejo meus pais desde que eu era criança. Se bem que provavelmente eles não mudaram muito. Como será que está o reino hoje em dia? Está uma confusão triste, querida. Está parecendo o Brasil. Lembro que era um lugar muito bonito. Não creio ter uma boa teoria sobre isso, mas irei obedecer ao pedido dos meus pais. Quero muito ver eles e não tenho nada a perder, certo? Nuba. Ah, Lila. Ah, outra mulher. Lila é quem cuidou de mim desde que eu sou uma criança. Ela é como minha segunda mãe. Está tão triste, taida, princesa. Algo lhe perturba. Eu não sei porque ela é uma velha, galera, agora. Mas na minha cabeça já é uma voazinha. Não é nada. Sabe que nunca mentiu bem, né? Ela me conhece muito bem. É sobre mim, torna a rainha. Me pergunto se serei uma boa rainha. Tenho certeza que sim. Não precisa se preocupar. Terá tempo para se preparar para chegar ao reino. Sim. Anime-se. Seus amigos estão vindo para comemorar com você. Tudo bem. Que amigos são esses? São amigos amigos ou aqueles amigos que eu quero ver muito longe? Sabe como é que é? Ah, amigo de Facebook, por exemplo. Lilia voltou para dentro da casa e eu respirei fundo. O que poderia dar errado? Muitas coisas, provavelmente. Ah, anime-se, Nuba. Vai ficar tudo bem. Ei, ok. Depois de um tempo, meus amigos chegaram. Eles estavam animados. Eu podia reclamar, mas não quis estragar nada. Então apenas seguiu o ritmo deles. Seguiu o fluxo, né? Famoso fluxo. Nós rimos, brincamos, conversamos e até mesmo bebemos uma bebida típica do vilarejo, da minha amiga Naeria. Naeria, sei lá, Naeri. Alcoólica ou não alcoólica? Depois de um tempo, eu já estava um pouco para não dizer muito tonta por causa da bebida. Alcoólica, então, né, galera? Ou então algum outro tipo de droga que eles consomem aqui no sobrenatural. Preciso de ar. Fui para a varanda, fechando a porta atrás de mim. A floresta parece um pouco sombria e quieta essa noite. Isso não me incomodou, então apenas fiquei vários minutos ali de bobeira. Dentro da casa, onde as luzes são fracas, escuto o som de voz e risadas dos meus amigos. Isso me faz sorrir. Ok. Então parece que são amigos e amigos mesmo. Eu atendo. Ouvi um amigo meu dizer após bater na porta da frente. Logo, passos estranhos para mim entraram na sala. Viemos buscar a princesa. Sério? Achei que ela iria começar a viagem. Apenas amanhã pela tarde. Quanto mais cedo a princesa for parar, que os melhor. Esse cara tem cara de sequestrador, né? Tem cara de ser escroto pra cacete. Chama a polícia. Ou seja lá o equivalente à polícia aqui nesse mundo bizarro. Levaremos a princesa agora. Onde ela está? Ela... Ela saiu. Estranhei quando Lila acordou um dos meus amigos mentindo. Então devemos achar ela. Com cuidado, me aproximar da porta para ouvir melhor. Que sensação estranha é essa? Essas pessoas... Esperem ela chegar... Lila? Acho que não podemos esperar. Lila? A voz de Nair se tornou tensa. Eles não são os guardiões. Nós estamos aqui para levar o Nubem em segurança. Assassinos! Deveria ter apenas ficado quieta. Ok, morreu. Ok, que interpretação interessante da cara da morte. Ouvi gritos, logo sons de luta. Espero que a vovózinha esteja ganhando. Abri a porta, entrando na sala, mas a cena me fez paralisar. Ih, caraca. Um dos meus amigos estava caindo no chão sangrando. Na era e Lila e mais três amigos estavam lutando. Espero que eles sejam bons nisso, né? Olá, princesa. Ouvi a parte dos homens em mantos negros e antes que eu tivesse tempo para reagir, vi uma foice vindo em minha direção. Ih, galera, morri. A morte veio me buscar. Ok, Nuba. Ih, caraca. Meu coração bateu dolorosamente. Eu vi esse efeito em algum... Editor de imagem chamado Photoscape. Esse efeito de sangue aqui. Meu coração bateu dolorosamente assim que eu vi o rosto de Lila colocando sangue pela boca. De repente, pareceu que tudo que eu podia ver era sangue ao meu redor. Ok. Eu não podia acreditar naquela cena. Lila estava na minha frente com a foice cravada. Não, Lila, não. Pô, que sacanagem. Fuja, princesa. Enquanto eu não conseguia me mover, meu corpo caiu no chão praticamente sem vida. Parece que eu errei. Um homem ao manto negro falou sacudido de leve a cabeça e por pouco desvide um dos ataques de um homem que se movia como se fosse uma sombra. Corre, negada. Ok. Enquanto eu me defendia de ataques do melhor jeito possível. Fugindo, talvez seja o melhor jeito possível, né. Já que pelo menos três criaturas sinistras que não podem ser pessoas estavam me atacando. São dementadores. Vi meu amigo cair... O Nasgu. Vi meu amigo cair no chão e na área ser jogado de joelhos. Seus cabelos sendo agarrados. E uma espada contra... Não, peraí. Na área vai morrer também? Vai morrer todo mundo? Caraca, maluco. Não vai sobrar umzinho aqui pra contar a história? Vai sobrar eu, né. Provavelmente. Não! Me neguei a fugir e chutei uma das criaturas para longe. Isso apenas me deu alguns segundos para respirar. Não pode morrer aqui. Corre agora. Não! Ok, eu não posso fugir enquanto eles lutam. Eu não posso fazer isso. Você precisa viver, por favor. Escutei a voz fraca de Lila com lágrimas olhei meus amigos que ainda estavam vivos. Ainda é um bom termo, né. Ainda. É justo. Do que adianta tudo se você morrer aqui? Vou botar uma voz mais diferenciada pra Naere. Você precisa viver, Nuda. Não que ela vá durar muito, né, galera, Naere. Pra eu colocar uma voz específica pra ela. Mas tudo bem. Ela... Que coisa triste. Ela tem razão. A morte dos meus amigos terá sido em vão se eu for morta também. Eu sinto muito. Essa foi a última coisa que eu pude dizer. Então eu corri pra varanda de onde pulei sem pensar duas vezes. Espero que não seja alta, né. A casa fica em uma ladeira. Então bati contra várias árvores no caminho. Mas quando parei de rolar a ladeira abaixo, me levantei. E corri mais rápido do que eu podia sem olhar pra trás. Corre. Já exausta. Eu pulei o texto sem querer. Ok. Como é que faz pra voltar? Voltar. Tá aqui. Já exausto de tanto correr. Acabei de caindo. Posso só pensar na raiz de uma árvore que não consegui enxergar pela falta de luminosidade. É tudo minha culpa. Vou entrar agora no momento de desespero, né. De desespero e culpabilidade. Eu comecei a chorar e tremer. Apretei um pouco meu braço esquerdo tentando parar de tremer, mas não adiantou. Gritei de raiva e depois mordi meu lábio inferior. Porque eu deixei eles para trás. Eu não devia ter feito isso. Escutou isso? Ouviu uma voz que me fez levantar a cabeça e depois quase dar um salto para ver cada de pé. Levantei rápido e me escondi atrás de uma árvore, cobrindo minha boca com a mão. Mas outra pessoa, galera. Não escutei nada. Uma voz diferente da primeira respondeu friamente. Tem um cheiro doce de sangue no ar. Ah, que cheiro bom. Uma voz diferente das outras duas comentou alegremente. Automaticamente, olhei meu braço machucado e sangrando. Um animal? As três vozes são masculinas. Será que são inimigos ou só estão passando por aqui? Ah, por favor, que só estejam passando por aqui de bobeira. Alguma vez na vida já senti um cheiro de sangue animal? Para mim, oposto de doce. Eca, não é nada bom. Você é um vampiro? Não, eu ia, cara. Um vampiro, isso é ruim. Costuma ser, né, querida? Sobretudo quando você vai assistir um filme, não cinema, se chama Crepúsculo. É pior aí. Nem mais alguém aqui está com medo? Isso é muito ruim. É muito ruim mesmo. É, alguém se escondendo? Não vai conseguir se esconder por muito tempo. Veremos isso, queridão. Deixem isso. Deixem isso. Temos trabalho a fazer. Se vocês não ficassem discutindo metade do caminho, a gente já estaria lá. Ele que começou mais cedo, a gente não está atrasado. Na verdade, estamos adiantados. Cale-se, sua voz me irrita. Cale-se você. Não sei nem o que está falando agora. Não sei porque eu estou usando vozes diferentes aqui para eles, né? Porque eu não sei quem é quem que está falando. Mas tudo bem. Shhh! De repente, as vozes pararam. Acho que devo... Ficar onde estou, né, galera? Ficar de bobs. Se bem que eles fizeram um... Correr para longe? Eu gosto de correr, galera. Para longe. Parece uma boa ideia. Mas, sei lá, faço barulho. Pode ser tretoso. Achar um lugar para se esconder? Vamos achar um lugar para me esconder, né? Mas eu posso ir aqui, galera, na marotagem. A gente vai numa marotagem. Olhei em volta rapidamente e estou com cuidado e me afastei da árvore. Começando a andar devagar, procurando um lugar para me esconder melhor. Espero que não esteja tentando se esconder. Me assustei quando ouvi uma voz próxima no dia de estupo. E se estiver, vou me sentir mal para te achar tão facilmente. Ah, sério mesmo? Poxa, devia ter ido ali, né, querida? No stealth. Cadê? Olhei em volta, procurando quem falava. Então, ouvi alguém assobiar, chamando minha atenção para olhar o galho de uma árvore. Já vi um rapaz me observando. O que aconteceu com você? Quem é você? Eu me chamo Yukini. Ele pulou de cima do galho e se aproximou de mim com um sorriso. E você? Não dizer nada. Fiquei em silêncio. Não quero falar? Hum, está bem. Eu não preciso ter medo. Não, eu preciso fugir. Vamos lá. Ih, galera, agora lascou tudo. Agora lascou tudo, galera. Chegou aqui o bando assassino dos hemogóticos. Esta está perdendo tempo com que... O que dessa vez? Yukini. Tenho um passo para trás quando vejo a voz de outro rapaz que se aproximou de onde estamos. Luca, o cheiro de sangue era dela. Está ferida. Essa garota? O rapaz me olhou dos pés à cabeça rapidamente. Vé, quem é Luca aqui? Quem é Luca? Ah, Luca é esse. Ah, tá. Ok, medo e energia são dela. Sem dúvida alguma. Vai ser essa voz dele agora. Continuei olhando rapidamente em volta. Tenho que sair daqui. E aí, garota, quem é você? Bem, ela não me disse exatamente. Você é tão inútil. O que disse? Parem agora. Yukini, Luca. Joker. Quem são vocês? Encarei os três rapazes um pouco desconfiados. Falei pra você, querida. São um bando de assassinos dos hemogóticos. O meu nome é Yukini. Eu sou um vampiro. De cabelos verdes, com cara de paisagem, é Luca. E o demônio e o outro... Como é que é? Um demônio. E o outro é o mago, Joker. Ok. Ok. Ok, tá bom. Um vampiro, um demônio e um mago. É uma campanha de RPG, galera, basicamente. Um vampiro, um demônio e um mago. Nunca imaginaria isso. Eu sou a princesa de Arceus. Nuba. Prazer em conhecê-los. Aí faz assim, né? Ok. Eu já digo, galera, que eu sou a princesa. Como assim? What? Ok. Joker e Yukini se curvaram o Jon de leve, enquanto o Luca cruzou os braços. Respirei fundo. Já estou ficando irritado com esse cara. Não deveria estar em casa. É ruim crianças correrem na floresta à noite. Ok. O quê? Eu não sou uma criança. Ora, Luca. Ela está ferida. Para de falar besteiras. Poderia, por favor, explicar a situação? Minha casa foi atacada. Seis? Joker levantou a mão, pedindo silêncio ao Luca. Como assim? Ele voltou a me olhar e me achicou. E acolheu um pouco, lembrando da cena. Pessoas que não conheço, dizendo que estavam ali para me buscar, mataram meus amigos. Terrivelmente. O trauma está na minha cabeça ainda. Inclusive. Acho que apenas eu sobrevivi. Acho que apenas eu sobrevivi. Sinto muito. Eu também. E então seus pais estavam certos sobre você correr o perigo. Meus pais? Como assim? Fomos enviados para buscá-la, princesa. Ah, esse aqui é o Joker. O Joker chama-se Joker, galera. Ok. Fomos enviados para buscá-la, princesa. Somos do reino de Aracus também. Fizeram um bom trabalho, né? Chegaram meio atrasados aqui, na verdade. Está falando ali que chegaram adiantados. Adiantado, caramba, né? Praticamente eu morri aqui. Seus escuros. Essas pessoas foram enviadas para me proteger? Ei, é melhor ir, irmãos. Espera aí, quem é esse? Ah, é o Luca. O Luca é esse aqui. Vai ser um pouquinho difícil agora associar, né? Ei, é melhor ir, irmãos. Para onde? Ele não me perguntou isso. Ela me perguntou isso. Perguntou? Luca olhou o Yukina como se eu tivesse feito a pergunta mais estúpida do mundo. Deve ser para os pais, né? Pare de ser tão amargo, Luca. Precisamos tirar você daqui. Provavelmente, quem matou seus amigos está te procurando. É, né? Achei isso uma possibilidade bastante realista. Mas eu preciso voltar lá. Quê? Eu deixei meus amigos lá sozinhos. Preciso voltar. É estúpida ou quê? Já estão todos mortos e você será a próxima. Desculpe, princesa. Mas precisamos levá-la para um lugar seguro. Por enquanto, você precisa ficar escondida. Sinto muito pelos seus amigos. Mas não tem nada que possa fazer agora, né? Morreu ou está morto, né? Não pode ser ressuscitado. Ou então talvez possa, né? Estamos num mundo sobrenatural aqui, né? As possibilidades são maiores. Mas você não teria nenhuma chance. Se voltar, vai acabar morta. Eu sei disso. Me surpreendi quando eu quase gritei. Abaixi a cabeça e comecei a tremer um pouco. Sei disso, mas eu não pude salvá-los. E agora o que vai fazer? Morrer junto com eles? Não seja idiota. Eu poderia ter salvado eles. Não, não poderia. Princesa, precisa se acalmar um pouco. E, Luca, você não está ajudando. Por agora, vamos apenas seguir para o velarejo próximo. Tudo bem? Ok, não é como se eu tivesse outra opção agora. Mesmo se eu voltar, não posso salvá-los. Então, preciso ao menos fazer o que me foi pedido. Já morreram mesmo, né, querida? Já fatiaram, já fizeram presunto. Já comeram com queijo e pão. Preciso sobreviver. Caminhei em silêncio enquanto eles prestavam atenção em tudo que havia ao redor. Eles parecem realmente levar isso a sério. Eu espero que levem, né? Acho que é o mínimo que eu estou esperando aqui. Por que meus pais mandaram eles para me proteger? Não devem ser apenas simples moradores de Arceus. Eles não enviariam pessoas comuns. Fiz sim em lhe perguntar, mas eu fiz isso. Apenas tentei acompanhar eles, que caminham realmente rápido. Sabe, Joker, seria muito mais rápido se pudéssemos usar nossos poderes. Depois de um bom tempo, Luca quebrou o silêncio falando com o Joker. Seria, mas isso chamaria atenção, né, oportunamente, né? E se falarem essas malditas barreiras místicas... Barreiras? Por que está confusa? Eu? Como ele sabe? Todos os lugares que cercam o reino de Arceus têm barreiras místicas. Que impedem seres de usar os seus poderes. Que conveniente isso, né, querido? Porque não impede apenas, faz a gente ficar muito fraco. Poderes consomem energia mística. E as barreiras fazem com que a nossa energia seja sugada rapidamente ao usarmos nossas habilidades. Está dando uma aula, né, galera, aqui para a gente. No momento, né, Telecurso 2000. Mas por quê? Você é a futura rainha de Arceus, mas realmente não entende nada. Ah, isso aqui é o Luca, claro. Você é a futura rainha de Arceus, mas realmente não entende nada, é. É, está certo, não entendo. Dei de ombro, Zilkini, Rio de leve. As guerras acabaram, mas não são todos os que desejam viver em paz. Senhorita Anuba, essas barreiras são para impedir seres de usar todo o seu poder e começarem um ataque. Então é isso. Como somos de Arceus, temos que seguir regras. Isso é irritante. Do que adianta ter poderes se não posso usar? Malditas regras. Vem em frente, use, mas garanto que sua energia vai cair muito. Mas se não for usar seus poderes, pare de resmungar. Posso perguntar uma coisa aqui, professores? Não preciso de permissão para isso. Porque vocês foram enviados para me proteger. Você não sou cavalo de Arceus ou algo assim. Está mesmo tudo bem ter que me proteger? Vou perguntar primeiro. Porque nós parecemos boas babás. Pode responder sem uma brincadeira? Eu posso, mas não vai, certo? Eu vou. Nós temos nossos próprios motivos para estar aqui. Mas acredite quando eu digo que não gostaria de estar protegendo você. Eu acredito. Você realmente não parece estar muito, vamos dizer assim, contente com a situação. Como eu também não estou, né? Até porque acabei de passar aqui por um fucking trauma. Alguns dos meus amigos faleceram na minha frente. Tomaram foissado. Ok. Isso foi tão esclarecedor. Ok. Você não precisa saber o motivo de estarmos aqui. Só precisa saber que estamos e iremos protegê-la. É agora que disse que irá me proteger com sua vida? Não. Eu deixo você morrer. Bem, ele é direto. Após essa breve conversa, eu não falei muito com nenhum deles. Apenas eu acompanhei, tentando não me perder na floresta escura. Vamos lá, então, galera. Pela estrada fora. Eu vou bem sozinha. Não, sozinha não, né? Depois da longa noite, o dia finalmente chegou. E eu já estava quase... Acontece isso na maioria das vezes. Depois da longa noite, o dia chega, realmente. Eu já estava quase desabando no cansaço. De cansaço. Nós caminhamos praticamente a noite inteira e, mesmo assim, nós estamos muito perto do vilarejo. Os rapazes caminham rápido, então eu tive que me esforçar para acompanhar, já que minhas pernas estão doloridas. Na verdade, meu corpo inteiro está doendo depois de rolar a ladeira abaixo. Ok. Pelo menos eu não morri, né, galera? Entrando ali no facão, alguma coisa assim, né? Um facão na ladeira abaixo. Poderia ter, né? Poderia ter. Considerando, né, galera, que esse é o mundo sobrenatural ainda mais, o que é que não pode ter aqui, né? Pode ter tudo, galera. Infelizmente. Se eu continuar andando nessa velocidade, tartaruga, vamos enxergar só de tarde. Ah, só agora percebi que fiquei para trás. Eu já estava tão distraída que não tinha percebido. Ei, Luca, tartarugas não são tão lentas. Isso não me fez sentido melhor. Algum problema? Foi só uma longa noite. Estou cansada. Quer parar um pouco? Não é uma boa ideia. Também não podemos forçar ela. Eu estou realmente cansada. Falta pouco agora. Pare de reclamar e vamos logo. Luca, se ela não está bem, posso continuar. Vamos. Eu realmente preciso dormir um pouco. Comecei a caminhar mais rápido, determinado, a chegar logo. E juro que pude ouvir Luca rir um pouco. Ok. Olha só agora essa cidade aqui. Interessante. Parece a cidade do Chaves, né? Estou brincando. É simples agora, mas é bonitinha. Depois de algum tempo, nós finalmente chegamos ao vilarejo. É o vilarejo do Chaves mesmo. E aqui mora o Seu Madruga. E pela primeira vez, depois de tantas horas, pude me sentir um pouco aliviada. Pelo que conheço, os vilarejos, eles são todos iguais. Apenas mudam a função de cada estabelecimento. Chegamos finalmente, é? Você está bem, princesa? E o Kine, cuidado em chamar ela de princesa. Ninguém pode saber sobre ela. Não sabemos quem são os inimigos. Você se preocupa demais, Joker. Não, apenas se levou a sério. Por que o cara se chama Joker, galera? Não estou um pouco incomodado com isso. O cara tem nomes... Esses dois aqui tem nomes normais, né? Em teoria. Nomes ali, né, galera, próprios. Mas Joker? Ok. Vê-os se atacar e nós vamos proteger ela. Ou protegê-la, né? Talvez seja melhor dizer assim, né? Mas é melhor não ser atacado. É, bem. Posso te chamar só de Nupa? Claro. Ah, enfim. Você não precisa mais ficar com medo. Como sabe que eu estou com medo. Durante essas horas, ela acertou todas as emoções que sinto. Isso não é muito óbvio. Na verdade, não. Hum. Ele se curvou um pouco, ficando na minha altura. E então, praticamente, encostou os lábios em meu ouvido. O que me fez corar. Ok. Por que não tenta descobrir? Por que não tenta descobrir? Ele se afastou e então seguiu para dos estabelecimentos, que provavelmente é uma hospedaria. Bem, a voz de Uquini chamou minha atenção, assim que Lusca, não, na verdade, Luka, sumiu do meu campo de visão. Hum. Parece que vamos passar um bom tempo juntos, Nupa. Se precisar de algo, não pense duas vezes até eu me procurar. Que é um striptease particular no meu quarto. Em cinco minutos. Não, brincadeira. Está bem. Acho bom você descansar um pouco. Farei isso. Anime-se. As coisas vão melhorar. E o Uquini colocou as mãos em meus ombros. Até mais. Após sorrir, ele também foi para a hospedaria. Sem dizer nada, Joker apenas se virou para fugir, para seguir o Uquini. Joker? Sim. Ele parou para me olhar sobre o ombro, então caminhei até perto dele. Vai ficar mesmo tudo bem? Perguntei em voz baixa. E a panela está tocando no fundo. Perguntei em voz baixa. E ele se virou para mim. Mesmo que eu diga que vai, seu coração não irá se acalmar. Assim como essa panela na cozinha. Ele está certo sobre isso. Mas eu realmente quero acreditar que tudo vai ficar bem. Com licença. Ele seguiu para a hospedaria e eu fiquei parado na rua por pelo menos um minuto, pensando em várias coisas. Com as coisas, eu devo mesmo confiar neles? Acho melhor não, vamos correr agora. Não. Quem são exatamente são eles? Quem eram aquelas pessoas na minha casa? Tudo irá ficar bem e eu me tornarei rainha? O Brasil vai ganhar a próxima copa? Não. Questões desse tipo surgiram na minha mente, mas eu não tinha respostas. Ei, estúpida Nubel, o que faz aqui ainda? Vai descansar. Luca falou comigo da porta. Não respondi ele. Apenas respirei fundo e segui para a hospedaria. Bem, talvez seja interessante passar um tempo aqui com eles. Interessante em que sentido, querido? Não sei se é muito interessante, não. Eu o vejo como a única alternativa, talvez, mas interessante não é o termo que eu utilizaria. Fui para o quarto e me joguei de estar na cama e em cara do teto por um tempo. Certamente a noite passada foi o pior da minha vida. As imagens dos meus amigos morrendo aparecem o tempo todo em minha mente. Vai ser difícil dormir hoje, né? Não vai ser um sono tranquilo, com certeza. Abri meus olhos lentamente, percebendo que já é fim de tarde. Quando eu adormeci, me sentei na cama e fiquei olhando para a parede até decidir ir procurar algum lugar onde eu possa fazer um lanche. Ok, vamos procurar o McDonald's, galera. Vamos procurar o McDonald's aqui do sobrenatural. Deixei a hospedaria e comecei a olhar em volta, procurando alguma placa que me indicasse onde ficaria a cafeteria. Deveria ter uma na hospedagem, mas não tem. Ok, que espelunca, né, galera triste. Onde eu estou agora? Levou alguns minutos caminhando para perceber que estava perdida no vilário. Por que eles estão agora me protegendo e me deixam de bobeira na favela por aqui? Ok. Ah, fala sério. De onde exatamente eu vim? Buu! Ah, ok. Dei um pulo quase caindo quando eu vi alguém falar lá atrás de mim, no meu ouvido. Me virei para ver. Você está bem? E o Kili quase chorando de rir de mim. Isso não foi engraçado. Ele é o quê mesmo? Galera, tinha um zumbi? Não, não era um zumbi. Tinha um zumbi. Você vê que hoje em dia, galera, tem uma zumbi metida, né? Ah, mini não. Mas era o vampiro? Para os outros dois. O mago? O demônio, galera. Não sei quem era quem mais, não. Já confundi, misturei tudo já. Virei meu rosto cruzando os braços. Não achei nada engraçado que ele fez. Sinto muito, mas foi um pouco. Ok. Ele não está rindo demais? Não fique bravo comigo, não queria te assustar. Então, por que fez Boo? Tudo bem, eu queria te assustar. Ele colocou a mão em meu rosto, então, se curvando, deixou os nossos rostos na mesma altura. Você parecia realmente tão fofa, distraída. Vai começar isso aqui, né? Já vai começar aqui a farriação. Vamos lá, então, Yukini. Chega junto. Senti meu rosto corar quando ele se aproximou um pouco de mim. Pare, Yukini, o rosto dela... Ok, isso aqui é Luca aparecendo já. Pare, Yukini, o rosto dela vai explodir. Luca, você tem o tempo perfeito para chegar. Ok, estamos realmente brigando aqui pelas minhas belas feições. Yukini se afastou aqui. Essa coisa é maravilhosa, né, galera? Imagine isso aqui. Yukini se afastou e olhei em Luca. Não se iluda com ele. Ela está se paquerando porque ele quer colocar as presas em você. Literalmente. Não seria o primeiro. Não fale coisas assim, Luca. Você me faz parecer uma má pessoa. Então, esse aqui deve ser, galera, supostamente, um vampiro. E Luca é o quê? Com esse cabelo verde. Bom, pelo visual não é para saber de nada. Todo mundo tem um visual, galera, extremamente parecido entre eles, né? A diferença é o cabelo, a altura e isso. Isso, ó. E basicamente é isso aí, galera. E por acaso você é uma boa pessoa, né? Hum. Não confio nele. Luca apontou Yukini que bufou. E eu deveria confiar em você? Sem dizer nada, Luca se aproximou e pegou meu queixo. Entre seu polegar e indicador, levantando um pouco. O que é que é esse bagaceiro? É espaço aqui, né? Espaço aqui. Esse palhaço. Todo mundo vem aqui dando chegueza. Isso aqui não é casa da mãe de Joana. Não, não. Eu quero respeito. Vou chamar a polícia aqui. Vou chamar a polícia para tirar vocês aqui tarados da minha proximidade. Ok. Se bem que não tem, né, galera? Infelizmente, eles são os meus prote... É difícil, né? Ok. Luca. Ele parou com os lábios perto dos meus. E por um segundo sentiu meu coração de parar. Ele rosto esquentar. Isso aqui é assédio. Isso aqui é assédio. Vou entrar em contato com os meus advogados. Eu rosto esquentar mais ainda. Ele está perto demais. Não deve confiar em mim também, estúpida, Nuber. Ele se afastou rindo, enquanto eu saco de cabeça um pouco todo. Beleza. Agora vamos encerrar esse vídeo por aqui. Reparem com isso, vocês dois, seus tarados safados. Ok. Vamos então terminar, galera, esse primeiro vídeo por aqui da nossa série, né, de Arceus Angel. Parece ser, galera, promissora. Vamos ver, né, o que acontecerá no futuro. Por enquanto, está bem simplesinho ainda, né, só no início. Mas já tivemos aqui estabelecido, vamos dizer assim, a rota principal, né, galera? O argumento que norteará essa série, aparentemente. Nós aqui, com uma princesa, né, galera, exilada, entre aspas, tentando voltar para o nosso reino, em segurança, sendo protegida aqui por três malucos, né? Vamos ver no que isso vai dar. Aparentemente tem interesse, né, galera, pelos três malucos. Será que vai rolar aqui um Surubax? Pode ser, hein? Vamos descobrir nos próximos vídeos, galera. Muito obrigado a todos pela companhia. No início aqui dessa série de Arceus Angel, quem gostou e quiser acompanhar, galera, mais vídeos aqui, pode clicar no gostei para apoiar aqui, galera, a série quando for rolar, né? Está rolando já, no caso, né? Mas para continuar aqui com vocês, quem puder também, galera, deixar, se inscrever aqui no canal. Quem não estiver inscrito ainda, pode se inscrever aqui embaixo. Quem também quiser ajudar ainda mais, pode compartilhar o vídeo com os amigos, que ele ajuda muito na divulgação do canal. E também, galera, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais para quem quiser me seguir por lá. Beleza? Tem Twitter, Facebook, segundo canal, Instagram, para vocês me acompanharem também. Mas é isso, galera. Espero que tenham se divertido. Um grande abraço e fui!